Teremos batalha de times no Clash Royale Mas será que acabaram os mistérios? Acabaram os easter eggs? Eu duvido E aí Clashers, beleza? Bruno Clash na área, mais um vídeo pra vocês Galera, nos últimos dias a gente tem visto muito a respeito de mistérios Easter eggs, batalha de times no Clash Royale Sim, tudo isso faz sentido galera Mas hoje eu resolvi fazer um vídeo explicando pra vocês Como foi que rolaram tudo isso daí Tudo que todo mundo tá falando Explicar um pouco a respeito disso E falar que provavelmente isso ainda não acabou galera Fica de olho nesse vídeo porque você vai entender Veja até o final as imagens que eu separei Na ordem certinho pra você entender Que houve um desequilíbrio nas informações aí galera Bom, vamos lá Vamos falar um pouco a respeito dessas imagens que eu trouxe pra vocês aqui galera A primeira imagem é do Letness Ele é moderador lá do fórum da Supercell galera Bom, ele fala um pouco a respeito da atualização Sobre as novidades que poderiam acontecer Sobre quando aconteceria Desmentindo algumas coisas Enfim, informando algumas outras E aí isso foi um Meio que um motivo Pra que o Tim Que é gerente de comunidade E do Clash Royale Meio que o cara que manda no Clash Royale Ele comentou este post Do Letty Com a palavra Correta Mundo Meio que concordando com tudo que o Letty diz Mas Um ezinho Estava bem diferente aí galera E aí despertou aí a curiosidade da comunidade A galera clicou E Tava na cara né galera Esse E tava na cara E aí todo mundo chegou Nessa outra imagem Que é esse finalzinho de um M Essa pezinha Esse pezinho de um M Que depois eu vou falar pra vocês como foi descoberto E essa letra E galera Isso daí foi descoberto Então era um Um passo aí Pra gente descobrir Esse mistério aí do Do Da batalha de times E aí O pessoal do Opegit Studio Começou a montar Fazer brincadeiras com as palavras E chegou A esse botão Team Battle Onde ele Identificou aí Que seria o mais próximo Do que poderia ser Este botão Com esse pedaço vazado Pelo Team O que eu vou explicar pra vocês É o seguinte Esta imagem Não era pra ser encontrada Em primeiro lugar Ela era a segunda imagem A ser encontrada Por que eu disse isso? Voltando lá pra aquele post Do Team Ele aconteceu Há dois dias atrás O do Letty Há dois dias atrás Então há dois dias Começou Pra gente Essa imagem Aparecendo Mas na verdade Esta não era a primeira imagem Que foi lançada A primeira imagem lançada Foi há sete dias atrás Estava dentro do jogo No News Royale E era pra ter sido encontrada Antes Mas ninguém encontrou Porque estava muito mais difícil E aí explica Por que o Team Colocou tão explicitamente Aquela imagem Do Perninha Do M E do E Ele estava A primeira imagem Que era pra ser encontrada Estava nesse local Dentro do News Royale No jogo Nessa palavra Reddit Você clicava no Reddit Ele ia pro Reddit Normalmente Mas se você clicasse No Tzinho Bem no T No finalzinho Da palavra Reddit Você ia pra esta imagem Que originalmente Era pra ser a primeira imagem Encontrada A respeito Desse botão De time Batalha de times Né galera Era pra ser Esta imagem A primeira a ser encontrada Mas nós não conseguimos E aí o Team Teve que dar uma Na cara pra gente Pra gente encontrar E aí começar A vasculhar Todo o restante E aí sim A gente encontrou Essa segunda imagem Aí né galera E aí montando As duas imagens A gente tem Essa imagem Que aí deixa bem claro Que pode ser Team Battle Realmente Tem até gente falando Aí zoando Falando troll battle Então dá pra ter Uma ideia Mais ou menos Mas realmente Aí a galera Tá achando Que vai ser Team Battle Eu também acho Que deve ser Batalha de times Até pra Bater aí Com o que os desenvolvedores Falaram Aquelas batidas De conversa Onde eles respondiam A comunidade E eles diziam Que queriam alguma coisa A respeito De clãs Pode ser Quem sabe né galera E aí Com isso daí O Team veio No fórum E causou mais ainda Deixando explícito Isso daí Que eu falei pra vocês Que a primeira imagem Que era pra ser encontrada Era do T e o B E aí ele colocou Finalmente No fórum E aí colocou Um quadradão Vermelho Pra gente ver Que a primeira dica Era essa E que foi postada Há sete dias atrás Então tirando um barato Aí com a comunidade Falando Nossa Finalmente né E mandando Meio que uma carinha Porque a gente Não encontrou E aí ele teve que Tomar uma ação E jogar a outra imagem Na nossa cara Com isso galera A gente tem uma ideia De que Provavelmente A imagem do meio Que falta Pode estar Em algum local Do Clash Royale No fórum No Reddit No Facebook No Youtube No Twitter Em algum lugar Pode ser que esteja E aí Há 20 horas atrás Ou seja Um dia atrás Ontem né O Let Novamente fez um post Falando Parabéns por encontrar A dica 1 E a dica 2 Meio que deixando Que é entender Que poderia ter Uma dica 3 Realmente Tem sido tão agradável Para nós Assistir a comunidade Trabalhar junto E procurar Essas dicas E aí ele até pergunta Se a gente gostou Desse estilo De colocar Essas easter eggs Em alguns locais Diferentes E ele pergunta Se a gente prefere isso Ou os sneak peeks Tradicionais Lembrando que Isso não vai substituir Essas liberações Em easter eggs Não substituir Os sneak peeks Somente aí Gera uma hype Antes dos sneak peeks Virem à tona Virem ao público Galera Então essa aí É a ideia Então com certeza Eu acho que pode ser Que tenha uma Terceira dica Escondida Que é a dica do meio Onde a gente vai Praticamente desvendar O sneak peek 1 Né galera E aí Várias imagens Geram na internet Rodam a internet Como esta Que você está vendo E como algumas outras Que eu separei Onde mostra aí Uma possível batalha De times Onde aparece aquelas Ideias De várias torres De vários jogadores Jogando ao mesmo tempo A gente não sabe Muito bem ainda Como vai funcionar Mas várias imagens Já estão pipocando Na internet A respeito disso E eu acho Muito bacana Agora Fica o desafio aí Quem será Que vai encontrar Uma terceira dica Será que existe Realmente uma terceira dica Eu acho que sim Então galera Eu vou deixar Eu vou deixar o meu e-mail Aqui embaixo Se você encontrar Alguma coisa Algum sneak peek Algum Algum easter egg No jogo Em qualquer lugar Manda para esse e-mail Eu vou postar aqui No Clash Royale No canal E você vai ter Os créditos aí E quem sabe Você vai ser o primeiro Cara a encontrar Imagina O primeiro cara a encontrar A dica A terceira dica A dica final Ser um brasileiro Na hora que você encontrar Se você mandar para mim Eu mando para a Supercell E falo O cara encontrou O brasileiro tal Encontrou aqui Então Manda para mim Se você encontra alguma coisa Está lançado o desafio Todo mundo procurando O terceiro easter egg Então é isso galera Espero que vocês tenham Curtido esse vídeo Se você curtiu galera Deixa o seu like Para fortalecer aí Já se inscreve no canal Se você não for inscrito Para poder acompanhar Todas as novidades Sobre o Clash Royale Sobre Clash of Clans Aqui no canal Bruno Clash galera Então é isso Espero que vocês curtam Esse vídeo Se você curtiu Como eu disse Compartilha com a galera Manda no Facebook No Twitter No Whatsapp Para ajudar aí Para ver se a gente descobre Essa terceira dica Tamo junto galera Um abraço Fui E hoje nós grita Pra revida Cicatrizando as feridas Agora é pista Presença na lista Capa de revista Entrevista Conquista E aqui As medidas Que estão arrependidas Eu tô tirando onda